Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de Vatopita e Kapha. Quarto Namastê Experience. A gente for fazer esse exercício de respiração, a gente vai estar fazendo com que essa parte do Kapha, que é o reservatório inicial de Kapha no nosso corpo, que é o pulmão, a gente dê um supapo de novo, ok? Kapha a gente trata assim, na base do supapo, ok? Porque senão ela fica muito fofinha de mais e de tarde. Então agora é a hora da gente sentar nessa postura. Coloca aí um pouco de água. E isso é uma informação bem importante. Kapha é intoxicado por água. Olha só que é uma informação interessante. Kapha é intoxicado por água fria. Kapha deveria sempre beber chá ou água morna, ou o que o Ayurveda chama de água reduzida. Ou seja, você põe um litro de água para ferver, ele vira 500 ml. Essa é uma água mais leve. Certo? Então, beber água que esteja do morno para o frio é uma coisa que o metabolismo do Kapha fica um pântano, ok? Fica todo intoxicado nesse sentido e aí fica inchado. A gente vai fazer esse movimento nesta forma, assim, ó. São 20 meses e o ritmo aqui é importante. É um ritmo mais rápido e é um ritmo sem força, ok? Se você fizer isso assim, ó, você vai ficar com dor de cabeça, ok? O objetivo é fazer esse movimento de compressão para o pulmão e fazer com que haja calor, ok? Alguém quer um fadinho para onde está? Eu quero que no pé, no agente. No agente, certo? E aí, nessa hora, lembre-se que todos os mucos são bem-vindos. Já pega aí um papel, deixa ele ao seu dispor. Tá? E assim, lembre-se que se no meio do caminho voar meleca, estamos felizes. Se ficar catarrinho, assim, balançando e tal, está tudo dentro do que o yoga acredita como saudável. Existe um tratamento no yoga, que você pega um fio de algodão, vai passar um botão de adrenalina e ele enxerga no teu estômago. Então, assim, a gente está light, certo? A gente vai ocupar, a gente vai ocupar. Essas coisas são um processo mais elaborado. E você? Não. O Ayurveda faz isso com um vômito terapêutico, que é uma outra forma de tirar o excesso de mucos do estômago também. Estamos bem, assim, estamos tranquilos em perspectiva. O importante é sempre botar as coisas numa perspectiva mais agradável. É, o que é a gente vai falar. Isso daqui, né, daqui em voo, vai estar de boa. Certo? Então, a gente vai fazer isso com os nossos punhos mais ou menos relaxados aqui. Na hora que levantar, inspira, abre a mão. Na hora que descer, expira e dá uma suave que case. Isso. Ok? Cuidado aí com o batente para você não... Meio com a minha mão. Isso. Então, a gente vai fazer isso de hoje. Nós fechamos. E sempre o objetivo é, quando inspirar, aumentar ao máximo o teu pulmão. Quando expirar, fazer uma compressão rápida. Como um fôlei. Ok? Mão sempre voltada para frente. Isso. E aí, quando abrir, eleva bem o braço aqui. E quando abaixar, vai mais na parte de trás da costela. Não é para ficar se machucando, não, tá? É para botar essa parte aqui de trás que você está querendo fazer essa compressão. Isso. Vamos fazer aí uma série, assim, de demonstração. Todo mundo vai lá para eu dar uma olhada se eu estou bem aqui. Isso, vai. Pode fazer. Isso. Pode fechar um pouco mais. Muita força aí. Beta, 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 beta vai ficar com dor de cabeça. Ok? Se ele fizer assim, vai ficar com dor de cabeça. A obesidade é isso daqui, ó. É... Impacto, não é... Exatamente força. Isso. Isso. Isso, beleza. Aí, quando a gente for fazer isso, eu vou fazer um, dois. Um, dois. Na hora que é o dois, vocês estão fazendo... Ok? Mão sempre voltada para frente. Beleza? Tá bom? Inspiração de transição. Fecha os olhos. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tá de boa. Aí. Mão em posição. Sorriso no rosto. Fecha as mãos em baixo. Isso. Sorriso no centro do externo. Faz um sorrisinho crescer, um som no ser. Pode fechar. Inspira. Expira. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, cinco. Um, seis. Um, sete. Um, oito. Um, nove. Um, dez. Um, onze. Um, doze. Um, treze. Um, quatorze. Um, quinze. Um, dez. Um, dez. Um, dez. Dezoito. Um, dez. Nove. Um, vinte. Relaxa. Deixa as mãos sobre as coxas e voltadas para cima. Observa a sensação no corpo. Mas se você se sente mais quente ou mais frio, é se você se sente mais leve ou mais pesado. O objetivo da gente, ao longo dessa prática, vai se tornar mais presente o atributo de leve do nosso sistema. Ora, já sol o nariz. Se precisar. Pode ver. Ok? E as pessoas de constituição mais vata que presentes não precisam fazer isso tão forte. Ok? Então, todo mundo que tem uma tendência que está com mais catarro, que não conhece que está mais letargia, que está com uma tendência que está mais preguiça, vai fazer esse movimento mais rápido. A galera que estiver de boa vai fazer assim. Tá? Então, agora a gente vai começar, cada um a contar vinte vezes fazendo, e vai meio que respeitar as diferenças de pessoas que estão aqui. Ok? Por exemplo, eu vou fazer assim. Eu não preciso fazer mais rápido do que isso, porque uma cor que já está quente o suficiente. Se você precisar fazer... Não tem problema. É o teu ritmo. Certo? Então, vamos lá. Vamos fechar os olhos. Botar um sorriso no cantinho dos lábios. Um sorriso grandão no centro do tórax. E no seu próprio ritmo, conte vinte vezes. Pode começar. Ao terminar, relaxa. Mãos sobre as costas, palmas voltadas para o céu. Novamente, tome a consciência de uma energia ascendente dentro de você. Serve para se sentir alguma sensação maior de leveza e de secura. Ainda mantendo os olhos fechados. Ainda mantendo os olhos fechados. Fazemos mais uma ronda disso. Vendo a básstrica. Respiração do fólico. Vamos em posição. Sorriso no rosto. Sorriso grandão no peito. Respiração de transição. Respira. 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 Respetando o seu próprio ritmo. Pode fazer de quinze a vinte vezes. Pode começar. Respiração do fólico. 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 Vamos voltar-los para cima e observa como você se sente. Calma e pode ver os olhos como se sentir. Tudo bem aí? Alguém com dor de cabeça? Então, esse exercício só deve se tomar cuidado quando você estiver no seu período menstrual, porque ele aumenta o dano e, no momento menstrual, o APAN, aquele descendente, está governando. Ok? E quando você estiver grávida, também, nem pensar. Ok? Com grávida, você pode fazer uma ação. Gravidez, que é uma coisa pesada, que precisa ser uma coisa grávida e você não pode estimular muito dano. Ok? Porque, senão, a energia vai subir demais e o afeto não vai ser naquilo. Entendido? Se estiver amamentando, já não tem tanto problema. Ok? Esse exercício deve ser tomado cuidado quando você já está quente, porque ele esquenta e seca. Certo? São as duas coisas que a gente precisa para tratar a capa, que é úmido e pesado. Certo? Entendido? Então, olha. Quanto mais agitado você estiver, quanto mais ansioso você estiver, menos você deve fazer esse movimento do seu celular que a gente fez. Ok? Ele tem as propriedades de dinamizar e revitalizar também. Então, se você estiver muito cansado, no final de tarde, você pode fazer assim. Tendo mais foco na inspiração do que na expiração. Ok? Aí ele muda de característica e se torna mais nutritivo. Participe você também do nosso próximo retiro, experienciobemviver.gmail.com E aí